Você está ouvindo o Panda Sound. Inscreva-se e deixe seu like. Banda zero zero sete. Sem você, não sei onde vou parar. A solidão, não me deixe nem pensar. Baby, veja por aqui, coisas que lembram nós dois. Baby, olhe pra trás e me segue. Baby, volte, vendo o meu coração. Mas não posso me exigir, vai com defeito eu sei. E mais me compre, mas com ele não dá mais. Vendo o meu coração, mas não posso me exigir, vai com defeito eu sei. E mais me compre, mas com ele não dá mais pra viver. Sem você, não sei onde vou parar. A solidão, não me deixe nem pensar. Baby, veja por aqui, coisas que lembram nós dois. Baby, olhe pra trás e me segue. Baby, volte, vendo o meu coração. Mas não posso me exigir, vai com defeito eu sei. E mais me compre, mas com ele não dá mais. Vendo o meu coração, mas não posso me exigir, vai com defeito eu sei. E mais me compre, mas com ele não dá mais pra viver. E mais me compre, mas com ele não dá mais pra viver. Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxa lá com o DJ Daniel Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxa lá com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Os caras de pau já vai ter tuba Eu vou te procurar E Betinho Isabelense É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará DJ Melri, música bacana, bacana Vamos, vem dançando, curtindo a festa Tuxa lá com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Não perturba, não perturba Atende o celular, homem Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora Ainda não consegui esquecer A noite passada com você Parecia até o antigo amor Mas tudo começou no badala sonho Me olhou fundo nos olhos Disse você é meu pilão Me apaixonei Não deu pra acreditar E a mulher mais linda da festa Sem querer eu conquistei O meu coração É todo o seu pode usar E quem comandou o show DJs da lã Fabio Josias Rafael Nunca mais vou esquecer O som do berrante Foi o que me conquistou É o búfalo do Marajó Fasta que o Badala já chegou É o búfalo do Marajó Faz o chifinho que o Badala é show Banda AR-15 Disparar no sucesso AR-15 Ainda não consegui esquecer A noite passada com você Parecia até o antigo amor Mas tudo começou no Badala sonho Me olhou fundo nos olhos Disse você é meu pilão Me apaixonei Não deu pra acreditar E a mulher mais linda da festa Sem querer eu conquistei O meu coração É todo o seu pode usar E quem comandou o show DJs da lã Fabio Josias Rafael Nunca mais vou esquecer O som do berrante Foi o que me conquistou É o búfalo do Marajó Afasta que o Badala já chegou É o búfalo do Marajó Faz o chifinho que o Badala é show É o búfalo do Marajó Afasta que o Badala já chegou É o búfalo do Marajó Faz o chifinho que o Badala é show Não me peça pra não chorar Você disse que era pra sempre Sem me ouvir, sem me dar um sinal Como tudo mudou de repente Não me pede pra entender Não sei como Tudo acabou Tudo acabou Pense mais e diz pra mim Que é só uma fase um dia ruim Esquece sua mão Rebeca Lincei Não me peça pra não chorar Você disse que era pra sempre Sem me ouvir, sem me dar um sinal Como tudo mudou de repente Não me pede pra entender Não sei como Tudo acabou Tudo acabou Não me pede pra entender Não sei como Tudo acabou Tudo acabou Tudo acabou Tudo acabou Pense mais e diz pra mim Que é só uma fase um dia ruim Esquece sua mão Pães da S.A.U.D. Alguém Uooo Uoo Bota Eu lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro, eu lembro e choro A beautiful boy, no time is goodbye A beautiful boy, não me diga adeus A beautiful boy, no time is goodbye Lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro, eu lembro e choro A beautiful boy, no time is goodbye A beautiful boy, não me diga adeus Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar E te pedindo pra voltar Banda AR15 Disparado sucesso Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar E te pedindo pra voltar E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar O amor chegou Pra ficar Seu olhar brilhando Em meu olhar O amor chegou Pra ficar Você veio me completar Rebeca 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 Eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou Encheu de amor Meu coração O mundo de bom É você Você Sonho e desejo Em te ter Mesmo distante Eu te amava Te amava Há muito tempo Eu te esperava O amor Chegou Pra ficar Seu olhar Brilhando Em meu olhar O amor Chegou Pra ficar Você veio me completar O amor Chegou Pra ficar Seu olhar Seu olhar Brilhando Em meu olhar O amor Chegou Pra ficar Você veio me completar Rebeca Rebeca Bem Meu amor Você me faz Muito feliz Porque você é tudo O que eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou Encheu de amor Meu coração O mundo de bom É você É você É você Sonho e desejo Em te ter Mesmo distante Eu te amava Te amava Há muito tempo Eu te esperava O amor O amor Chegou Pra ficar Seu olhar Brilhando Em meu olhar O amor Chegou Pra ficar Você veio me completar O amor Chegou Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Ao mesmo quarto Não me venda Uma ilusão De um amor De puro coração Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Se não quer mais Traz a chave Do meu coração Não me quer mais Me liberta Pra outra paixão Se não quer mais Traz a chave Do meu coração Não me quer mais Me liberta Pra outra paixão Viviane Batidão E DJ Betinho Isabelense Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Ao mesmo quarto Não me venda Uma ilusão De um amor De puro coração Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Se não quer mais Traz a chave Do meu coração No meu coração Não me quer mais Me liberta Pra outra paixão Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Eu pensei Eu pensei Pra perguntar Pra perguntar Pra perguntar Cê tentou o seu coração Quero você Encontrei Encontrei Se aqui sem se ver Vem pra Vem pra me amar Banda Banda 007 Eu pensei Eu pensei Se não Se não Do meu amor Quero você Quero você Encontrei Se aqui sem se ver Vem pra Me amar Me amar Ah Ah É o poderoso Ah É o poderoso Você vai dançar comigo Você vai sentir o agito Você vai dançar comigo Você vai sentir o agito Ela dá uma giradinha e empina tudo Ela remete o corpo todo Olha só o luxo Ela dá uma giradinha e empina tudo Ela remete o corpo todo Olha só o luxo Olha só o luxo Vou curtir o poderoso Encanto o som Vou curtir o poderoso De Curuça É a explosão do Pará Em HD System Com DJ Moisés Henrique Fábio Pará Vou curtir o poderoso Encanto o som Vou curtir o poderoso E curuça Vou curtir o poderoso Encanto o som Vou curtir o poderoso Encanto o som Ela dá uma giradinha e empina tudo Ela remete o corpo todo Olha só o luxo É um poderoso É um poderoso É um poderoso É um poderoso Vou curtir o poderoso De Curuça De Curuça É a explosão do Pará Em HD System Com DJ Moisés Henrique Fábio Pará Vou curtir o poderoso Encanto o som Encanto o som Vou curtir o poderoso Encanto o som É um poderoso É um poderoso Deve estar com seus amigos E perdeu a hora De voltar pra casa Não posso acreditar Porque sou minha amiga Pode falar O botão da blusa dele É o mesmo da sua boca Escuta, deixa eu te explicar Eu queria Eu queria Te contar Com sua boca Eu não quero nem imaginar Me apaixonei Por ele Aconteceu Não tive culpa Mas com ele Você não vai ficar Não posso acreditar Porque sou minha amiga Pode falar O botão da blusa dele É o mesmo da sua boca Escuta, deixa eu te explicar Eu queria Te contar Com sua boca Eu não quero nem imaginar Me apaixonei Por ele Aconteceu Não tive culpa Mas com ele Você não vai ficar Viviane Batidão E Rebeca Lindzei Juntas pela primeira vez Não conheceu Aconteceu Cadê você? No celular Não dá pra te encontrar Na blusa de ontem Tem marca de batom Estou desconfiada Tem outra em meu lugar Amiga fique calma Não deve ser nada demais Só deve estar com seus amigos E perdeu a hora de voltar pra casa Não posso acreditar Porque sua amiga pode falar O botão da blusa dele é o mesmo da sua boca Escuta, deixa eu te explicar Eu queria te contar Com a sua boca eu não quero nem imaginar Me apaixonei por ele, aconteceu, não tive culpa Mas com ele você não vai ficar Não posso acreditar Porque sua amiga pode falar O botão da blusa dele é o mesmo da sua boca Escuta, deixa eu te explicar Eu queria te contar Com a sua boca eu não quero nem imaginar Me apaixonei por ele, aconteceu, não tive culpa Mas com ele você não vai ficar Canal Banda Sound Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Você errou seus beijos E você nos diz que não quer saber Você só sofre o meu pobre coração Sem me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fiz e fez chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me pede nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se só foi o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fiz e fez chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Banda Sound A nossa história de amor Começou numa noite de lua Foi logo se chegando Me chamando pra dançar Colou e rolou Uma química de amor Colou e rolou Uma química de amor É o mega príncipe negro Com o Edilce e Edilson É o mega príncipe negro Com o Edilce e Edilson Colou e rolou Uma química de amor Colou e rolou Colou e rolou Uma química de amor Viviane Batidão Sucesso DJ Betinho Isabel DJ Júnior Vidal A nossa história de amor Começou numa noite de lua Foi logo se chegando Me chamando pra dançar Colou e rolou Uma química de amor Colou e rolou Uma química de amor É o mega príncipe negro É o mega príncipe negro Com o Edilce e Edilson É o mega príncipe negro Com o Edilce e Edilson Colou e rolou Uma química de amor Colou e rolou Uma química de amor É o mega príncipe negro Com o Edilce e Edilson É o mega príncipe negro Pois é Eu fiz só pra você saber Poxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz por sem querer É difícil entender É o bem que eu te avisei Meu bem Se você me ama Vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Não sou vingativa não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quer ver cara E a dor machuca o coração Dói né Quando a gente gosta Dói né E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Banda 007 Poxa consói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pica e borda com você Machuca e diz Pois sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei meu bem Se você me ama Vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Não sou vingativa não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia possa até te perdoar Mas vou ficar com quem sopra depois de perguntar assim Dói né Quando a gente ama Dói né Alguém que nos engana Dói né A gente quer ver cara E a dor machuca o coração Dói né Quando a gente gosta Dói né E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora Canal Panda Sound